Olá, aqui é Keyla e neste vídeo um pouquinho diferente estarei comentando de onde geralmente baixo as famílias componentes paramétricos que utilizo dentro do Habit. Antes disso, eu peço para que caso você não seja inscrito no canal, clique no botão abaixo para se inscrever e você pode também, nos botões abaixo, estar curtindo e compartilhando esse vídeo caso este seja um conteúdo de valor para você. Semanalmente estarei tentando realizar ao menos um vídeo como este para você. Então vamos lá, vamos lá. Geralmente, apesar de existirem várias fontes de download de famílias do Habit, geralmente eu baixo principalmente desses quatro principais sites, principalmente desses três primeiros na verdade e de vez em quando desse quarto aqui. Eu deixei eles já carregados abertos para estar comentando brevemente, todos eles são fontes gratuitas de download. Você só tem que estar criando seu login, efetuar o login, claro, e não esquecer da sua senha. Todos eles são free, mas exige o login para efetuar o download. O primeiro deles, o mais antigo deles, o Habitsit é este site aqui, né, Habitsit.com, em que é um grande banco, né, o Habitsit é um grande banco de usuários usuários do mundo inteiro. Então, aqui na parte de downloads, ele vai estar carregando aqui, na parte de downloads, ele é bastante robusto, bastante completo e dividido entre diversas categorias. Tem desde a época que inclusive era a Habitsit building e nem sequer era, o Habitsit tinha sido adquirido pelo Autodesk. Habitsit é um grande banco de usuários do mundo inteiro. Então, fazendo um paralelo, né, com o 3D Warehouse do SketchUp, é o caso de baixar algumas famílias e testar primeiro antes de sair usando. Porque tem alguns usuários que são bastante experientes, são feras já, e tem alguns que ainda estão treinando, aprendendo a editar uma família. Então, a que baixa, né, faz uns testes e qualquer coisa carrega para dentro do seu projeto. Porque tem muita, muita, muita coisa, né. Por exemplo, se eu quisesse furnishing, né, mobiliários, eu cliquei aqui nessa parte de furnishing, daí deixa ele carregar claro, tem um monte de componentes diversos que eu posso estar utilizando. Se eu quisesse de incêndio, né, por exemplo, ou de hidráulica, né, por exemplo, de ar-condicionado, né, também tem, né, Fire Suppression, né, que seria um incêndio, dá para estar clicando em uma dessas pastinhas para sair utilizando e também a gente pode estar, bom, aqui eu vou voltar para downloads mesmo, onde a gente pode pegar e efetuar uma pesquisa. Daí, como são usuários do mundo inteiro, apesar de até mesmo existir componentes em português, eu recomendo que procure em inglês, porque geralmente dá um pouquinho mais de resultado. Como são usuários do mundo todo, ao invés de procurar, por exemplo, a palavra carro, eu procuraria, por exemplo, car, né, ao invés de procurar mesa, eu procuraria table, porque geralmente daria mais resultados, já que a maioria dos componentes, como é de usuários do mundo todo, provavelmente foi colocado em inglês, por mais que a gente tenha até mesmo componentes, alguns em espanhol e alguns em português. Então, por exemplo, se eu procurasse car, car aqui e vou dar enter, né, e deixa o Havit City procurar, que a gente vai ter vários componentes, né, toda vez que eu entro tem alguns componentes bacanas, né, alguns novos que foram colocados e aqui tem vários carrinhos que você pode testar, baixar, né, efetue o login, que após efetuar o login aqui, nessa partezinha, fica para você pegar e fazer o download de qualquer um desses carrinhos para você colocar dentro do seu projeto do Havit, todos eles RFA de família do Havit. É novamente testa, né, baixa, testa e vê se te atende, se não você baixa um outro e testa e, ou então pega e adapta, porque ainda assim a adaptação de um componente provavelmente te daria menos trabalho do que modelar um através do zero, em alguns casos, né, seria o caso de avaliar. Agora, outro, outro site, né, bastante antigo e bastante robusto, né, esses três são os três mais antigos que eu conheço, os três primeiros e que tem bastante coisa, o Concora, o Concora é o antigo Smart Beam, tem gente que conhece como Smart Beam, né, com esse nome. Antigamente se chamava library.smartbeam.com e é o atual Concora, né, vou pegar e vou deletar aqui, que é este site aqui. O Concora também tem algum alguns componentes de fabricantes diversas, dá para procurar produtos e tem vários componentes, várias famílias do Havit também, né, por exemplo, dá para filtrar por fabricante, tem 103 fabricantes registradas aqui, né, tem alguns tipos, né, de arquivo, a maioria é de Havit e tem também aqui como filtrar por categoria e dá para pesquisar aqui em cima por componente mesmo, né, porque, por exemplo, se eu procurar chair, né, por exemplo, por cadeiras, né, vamos pesquisar por cadeiras aqui, que também teria alguns tipos de assentos, né, de cadeiras que a gente poderia estar baixando desse site, né, vários, vários elementos e todos eles famílias do Havit. Agora, vamos lá. Outro site bacana que dá para baixar, componente, seria também aqui a BeanObject, BeanObject que seria um grande banco, né, de download de grandes fabricantes do mundo inteiro. Então, aqui ao entrar na BeanObject, dá para pegar e pesquisar, eu sei que o site está em português, mas como são fabricantes internacionais, se você procurar em inglês, provavelmente vai dar mais resultado, porque a gente poderia procurar fazer alguma coisa que a gente deseje e também, né, aqui no campo de pesquisa e tá efetou no download. Aqui a BeanObject tem, como interessante, aqui tem várias marcas do mundo inteiro, né, mais de mil marcas, né, quase dois mil já, e várias categorias de objetos Bean, né, por exemplo, aqui o de ar-condicionado, né, para fazer construção, equipamentos de cozinha e assim por diante, né, vários tipos eletrônicos e vários tipos, né, de elementos que a gente pode sair utilizando, dividido por essa setorização, por esse tipo de categoria. Outra situação seria que a gente pode pegar e por tipo de arquivo, é claro que se você está trabalhando com Revit, você filtraria para Revit, mas também dá para estar procurando para algum outro software que você mexa, né, de grandes fabricantes internacionais, por exemplo, o 3S Max, por exemplo, concorrente do Revit ArchiCAD, né, vários, milhares de bloquinhos do AutoCAD também, né, também tem aqui para, tem até mesmo COBE, algumas rotinas de Dynamo, alguns arquivinhos de Excel, né, IES, aquela parte que ilumina, né, das luminárias, né, vários tipos de rachura, né, JPG de texturas e OBJ, né, objetos 3D também para maquete eletrônica, mais material e textura, né, PNGs, Revit, claro, né, aquilo que você provavelmente está procurando fazer o download de famílias do Revit e tem várias outras coisas também, né, SketchUp, Solidworks, né, STL, né, arquivos de impressora 3D, tecla, né, tem também Twinmotion, Vectorworks e vários, vários outros tipos de elementos que você poderia baixar de fabricantes internacionais e deste determinado tipo de arquivo. Então, é, por exemplo, se você quisesse filtrar por luminárias, Lighting Fixture, é Lighting, né, só de pegar e começar a digitar Lighting, né, por exemplo, de iluminação, daí já daria para pegar de uma dessas fabricantes específicas ou então só procurar Lighting, né, por exemplo, para filtrar por vários elementos, né, de iluminação de grandes fabricantes internacionais. Dependendo, né, inclusive, daria para fazer uma busca no Google para essa determinada fabricante. Daí, outra coisa, né, por exemplo, se eu quisesse pegar a categoria, né, não exatamente Table, não exatamente Chair, mas, por exemplo, Furniture, daí se eu procurar por Furniture, ele até sugere algumas marcas que o pessoal acaba baixando mais, mas você pode procurar por Furniture mesmo, né, Furniture, e daí a gente poderia ter vários tipos de mobiliários que a gente pode estar usando dentro, né, do, da nossa, do nosso projeto do Revit. Novamente, né, só efetuar o login, e não esquecer sua senha, que daí você habilita o botãozinho de download, e dá para filtrar só para ter tipos de arquivos do Revit. Se você efetuar o login, além de habilitar o botãozinho de download, habilita o botãozinho do coraçãozinho, para favoritar, né, aquele componente que você já usou, e você aprova, e que dessa forma você poderia estar utilizando em diversos outros lugares, né, por exemplo, na faculdade, por exemplo, no escritório, por exemplo, para os seus projetos mesmo. Agora, semelhante a essa ideia da BinObject, aliás, né, antes que eu me esqueça, BinObject, para quem estudou algum tempo atrás, tinha antigamente um tal de sic.autodesk.com. O sic.autodesk.com, em meados de 2016, foi comprado pela BinObject. Então, se você baixava bloquinhos do AutoCAD e famílias do Revit do sic.autodesk.com, essa biblioteca, né, antiga da Autodesk e de algumas fabricantes também, hoje em dia está na BinObject. Então, se você digitar, vai cair na BinObject, provavelmente. Isso se não der erro 404 not found, mas provavelmente cai aqui, e você pode digitar diretamente na BinObject. Daí, parecido com a BinObject, a gente tem também a MapContent, principalmente para componentes Map, né, componentes de mecânica elétrica e hidráulica, né. Seria Mechanical, Electrical and Plumbing, né, a sigla do MEP. Daí, o que acontece aqui é que a MapContent, ela é da Trimble, a mesma soft house que comprou o SketchUp, né, que antigamente era da Google. Só que é engraçado que aí no MapContent, que é este site aqui, também tem bastante coisa, principalmente do Habit, né, e também atendendo a BinStandard da NBS, né, do pessoal do Reino Unido. Então, mesmo sendo de fabricantes diferentes, ele tende a seguir uma certa padronização, uma certa normatização. dá para procurar ver todos os arquivos, né, viu, all files, né, tem aqui os últimos que o pessoal subiu, né, coisas da Valsir, da Mitsubishi. Agora, se a gente pegar e quiser filtrar também por categoria, dá para filtrar por categoria, né, tem algumas coisas para construção, mas o MapContent se destaca pelos componentes Map mesmo, né, tem aqui de mecânica, de aquecimento e resfriamento, né, tem aqui a parte de sanitário, de sprinkler, de ventilação, parte elétrica também, que dá para filtrar e baixar também componentes do Habit, né, é da Trimble, mas tem bastante coisa do Habit que você pode estar baixando também. Agora, por fim também, uma dica final, que é o principal que acaba utilizando, é você podia estar usando o próprio Google, né, google.com, e você pesquisa o componente que você quer estar utilizando, asterisco.rfadownload. Se de repente for um nome que não é tão internacional, né, eu dei o exemplo aqui, por exemplo, se eu pegar no google.com e pesquisar jacuzzi asterisco.rfadownload, daí um dos primeiros sites, por exemplo, para baixar jacuzzi ali da binobjet, daí quando eu procuro por componente, né, geralmente eu me restringe principalmente a esses sites que eu conheço, mas dependendo, se não for da Habit City, da Concora, da binobjet, da mapcontent, eu parto para algum outro site que de repente tenha o componente, né, que eu desejo, porque provavelmente vai te poupar tempo. Se já existe esse componente pronto, você pode baixar e utilizar ele, ou baixar, testar, adaptar e estar utilizando ele. Então, fazendo uma rápida edição de família, que ainda assim seria muito mais rápido do que você modelar a partir do zero. Agora, outro exemplo aqui, né, se eu quisesse baixar carro, né, carsterisco.rfadownload, né, por exemplo, daí um dos primeiros sites aqui, o Habit City, né, poderia baixar de outras fontes também. Se eu quisesse pegar algum outro componente qualquer que eu queira estar pesquisando, por mais que até tenha em português, diga, dica, qualquer coisa, você pode estar usando aqui o Google Tradutor, né, o translate.google.com, que esse site aqui, porque se de repente te faltar a palavra que você quer estar procurando, né, procura aqui no Google mesmo, que daí você procurando e pegando a palavra, por exemplo, coloca em português e vê o resultado em inglês, provavelmente vai te dar mais resultado, né. Por exemplo, sei lá, eu queria, é table muito óbvio, né, se eu quisesse, por exemplo, árvores, né, por exemplo. Na verdade não é tão bom, na verdade é meio bobinho também. Árvore 10, eu desce enter, por exemplo, eu quero pesquisar em português e eu quero a tradução em inglês, né, por exemplo. Eu perceberia que eu pegaria essa palavra, né, o tree, daí Ctrl C, daí eu vou colocar aqui na pesquisa, tree rfa download e eu vou pesquisar que um dos primeiros sites aqui, Habit City, né, por exemplo. Ou então eu queria chair, né, queria, por exemplo, cadeiras, rfa de download ali, e daí eu também tenho Habit City, tem também binobjet que eu posso baixar vários tipos de cadeiras. Agora, por exemplo, no binobjet, se de repente tem alguma fabricante que eu vi que tem bastante coisa, será que não vale a pena entrar diretamente e pesquisar a fabricante rfa download? Porque provavelmente tem coisa assim, né, por exemplo, a fabricante internacional que tem bastante luminária bacana, se eu quisesse procurar a da Philips rfa download, por exemplo, um dos primeiros sites aqui é a biblioteca BIM da própria Philips, que tem tantas luminárias como tem o IES também, né, se de repente eu quisesse mobiliários bonitos da Herman Miller, né, mobiliários famosos, né, colocar Herman Miller, né, por exemplo, rfa download, tem também o site da própria Herman Miller, que tem também vários tipos de componentes do Habit que você pode baixar e sair usando as cadeiras famosas, né, cadeira EMS, né, por exemplo, a poltrona, né, deles também, né, você pode pegar e clicar diretamente no site dessa fabricante e tá efetuando o download diretamente dela. Tigre é meio óbvio, mas se você não gosta tanto da Tigre, se você quiser, dá pra puxar, né, coisas de hidráulica da Sam Coban, né, por exemplo, rfa download, que daí, adivinha, tem biblioteca da Sam Coban também, né, já está pronto, é só pegar e baixar. Se você trabalha com ar-condicionado, né, por que não LG, né, por exemplo, rfa download, que daí você pode baixar, por exemplo, inclusive da própria LG e vários, inclusive da Binoft, mas tem várias coisas também, né, por exemplo, do site da própria fabricante, que é um dos primeiros resultados, né, que vai estar aparecendo, né, por exemplo, esse site aqui. Da parte de ar-condicionado também, às vezes o pessoal procura da Carrier, da Trox, né, também, mas seria a mesma coisa. E você baixa a biblioteca dessa fabricante, já feita no Habit, é só baixar, né, tira do zip se tiver zipado e sai utilizando. Da parte da dielétrica, você pode procurar da Schneider, né, Schneider, escreve assim, Schneider RFA Download, que daí um dos primeiros resultados são as bibliotecas da Schneider, da Layout Fast, né, e também a biblioteca Bin da própria Schneider, né. O Layout Fast é um plugin que te indica qual tipo de componente ele te sugere para você pegar e baixar e sair utilizando. Ou então você pode baixar diretamente o componente que você queira sair utilizando para colocar dentro do seu projeto diretamente. Se de repente você quiser a GE, General Electric, daí por exemplo, daí dá para baixar também da GE, né, tem a biblioteca da GE Narcat, mas procurando um pouquinho mais, dá para ver em vários outros lugares, né, que de repente se não tiver a própria fabricante o site, você pode baixar em algum lugar que tenha componentes deles hospedados, esse componente dessa fabricante famosa. Alguém provavelmente também já pesquisou antes de você, né, então se não tiver do site da fabricante, provavelmente tem hospedado, né, no Arcate, ou Bin Object, ou em algum outro lugar. Daí, outro exemplo, né, que eu estava quase esquecendo, tubulações hidráulica, tubulações metálicas, você pode também pegar da Victaulic, né, que tem bastante coisa que você pode estar baixando desse determinado site. Então, se você conhecer grande fabricante que fabrique isso, que você queira estar baixando, você também pode colocar o nome da fabricante. Se não, se você quiser o componente, né, que você precisa, asterisco RFA Download, você também vai encontrar. E, de repente, se faltar o nome disso daí em inglês, usa o Google Tradutor, né, que o exemplo que eu usei é bobinho, mas qualquer outro elemento, né, que você, de repente, falte, ou a palavra em inglês, você pode estar pesquisando dessa forma. Agora, por fim, quando você terminar de baixar esses componentes, dá para ou fazer igual do Revit, uma biblioteca de guardar os componentes pastinhas, né, por exemplo, vou fazer uma biblioteca de portas, uma biblioteca de imobiliário, uma biblioteca de eletrodomésticos, assim por diante, ou então, você pode fazer um grande arquivo display. Um grande arquivo display, não sei se você já viu, né, que o pessoal pega, faz em outros softwares também, não somente Revit. Esse aqui é um exemplo, né, de um arquivo display, onde eu tenho aqui um conjunto de um monte de cadeirinhas, né, um conjunto de um monte de sofazinhos e puffs, um conjunto ali de um monte de mesinhas, né, por exemplo, e de eletrodomésticos. Dá para fazer esse tipo de coisinhas, né, também que você pode estar utilizando, né, para estar colocando no seu projeto. Dá para fazer esse grande arquivo display, que se parece, né, com um grande showroom de móveis, um showroom de carros, para você fazer para tipos de entregas específicos, ou até mesmo conjuntos, né, de componentes específicos. Eu quero fazer um só para fazer paisagismo, né, eu quero fazer um só para fazer edifícios corporativos, comerciais, lajes corporativas, ou só para fazer residenciais, que é o exemplo que eu estou mostrando aqui, né, tem um monte de armáriozinhos e bancadas e etc, que você pode sair utilizando aqui dentro do seu projeto. Então, esse grande arquivo display acontece em outros softwares também, você pode estar com o seu projeto aberto, selecionar aquele componente que você gostou mais, ctrl-c, daí ctrl-tab para alternar entre janela, né, do novo projeto, e ali você pode dar ctrl-v. A outra possibilidade seria, além disso, além de criar o arquivo display, você está organizando, né, não largar na pasta download, mas aos pouquinhos ir limpando, né, quando tiver tempo, terminou a entrega do projeto, que era extremamente urgente, tira da pasta download aqueles componentes e vai colocando em pastinhas, tipo, por exemplo, a organização do próprio Revit, né, quando você insere um componente e vai aqui no Carregar Família, essa organização, por exemplo, da pasta do próprio Revit, a pasta Brasil, a Biblioteca do Brasil, entre todos esses componentes, essas categorias BIM, é interessante, né, de você pegar e estar passando, né, por exemplo, colocar uma pastinha de hidráulica, uma pastinha de mecânica, uma pastinha de mobiliário, né, de iluminação, né, podia ser luminárias, né, também, né, mas pegar e estar dividindo janelas, né, portas, dividindo entre categorias de objetos que você utilize, ou então fazer algum outro tipo de organização que funcione melhor para você. Então, caso você tenha curtido essa dica, eu peço para que pode estar comentando também, né, se tiver a sua dica própria. Eu preferi não colocar muitos sites, porque eu acho que seria desnecessário, né, Geralmente eu baixo principalmente desses aí. Então, caso você possua alguma dica aí, eu peço para que coloque abaixo, e você, caso ainda não tenha feito, pode também estar curtindo e compartilhando esse vídeo, se ele é relevante para você. E nos vemos então na próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho